Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rebeca, esposa do Milton, e nós somos do canal Portugal em Detalhes. A gente agora vai mostrar para vocês as compras que nós fizemos hoje, com mais carnes, um pouco mais de produtos de limpeza, grãos. Então, a gente vai ter uma ideia do que a gente tem aqui. Bom, pessoal, tudo bem? Olha só o tamanho da nota, como ficou. Só não vou mostrar aí no valor, porque vai ficar para o final, tá bom? Então, eu vou tentar mostrar todos os produtos. Aqui nós tentamos separar. Perdoa se realmente não der certo, não pegar algum dos itens aqui, mas eu vou falar todos os valores. Então, vamos começar pelas carnes. A gente pegou, eles chamam de bife pojadouro de novilho. Nós pegamos dois por R$4,19. R$4,19. Nós pegamos jardineira de novilho, que está... Jardineira de novilho, que saiu por R$3,29. Coxa de frango, R$3,29. Bife de peru, que também nós temos aqui, que saiu por R$3,29 também. Lombo de porco por R$2,89. São todas essas carnes aqui, gente. Todas essas carnes aqui. Está difícil de identificar qual é qual aqui, mas são todas essas carnes aqui. E tem mais um porco ali na frente também, olha. Ela vai mostrar aqui para vocês, olha. Todas essas daqui. Um quilo de carne moída também. Tem salmão. Tem peito de frango. E todas essas a gente está falando de valores agora aqui. Então teve também o longo, R$2,89, que eu falei. Alface iceberg, que eles chamam alface. Acho que está para ali. Alface iceberg é alface americana. Nossa alface americana no Brasil foi R$0,99. Tem também o que eles chamam de feijoada portuguesa. E saiu a R$2,99. Essa daqui, toda essa parte de saladas aqui. Também teve bolachas por R$1,99. Perfeições asiáticas, que ele é aquela como se fosse do yakisoba. E também saiu por R$2,19, que é um desconto. E isso, gente. Esses valores aqui, que eu estou falando, são os valores cheios. Porque quando a gente passa no caixa, vocês podem ir percebendo. Quando passa no caixa, eles vão dando desconto também. Então, no final, você tem um desconto total. Então, fica bem. Leite. Eu fiquei impressionado com o leite. Ele estava R$0,72, mas com desconto ficou por R$0,62. E se eu não me engano, se eu não me engano, o preço dele foi R$0,59. Se eu não me engano. M&M's. A gente gosta muito do M&M. R$3,49. Compramos o chocolate da marca deles, lá do Lidl, para provar. O chocolate estava R$0,58. R$0,49. Esse é o chocolate da marca branca deles. Compramos também, para cozinhar, que vocês sabem que a gente não bebe. Mas vinho branco, R$1,49. Sacos de lixo também. Aqui eles têm, como eu já falei nos vídeos anteriores, uma parte de reciclagem muito boa. Saco 120 litros, R$1,19. Também pegamos um menor também. Compramos, tem nugget por R$2,19. Tem iogurte. Então, gente, olha aí. Eu gostei R$0,29. Olha isso daqui. Esse foi R$0,29. Esse iogurte. Teve também aqui algo interessante. Olha. Isso daqui, eu até falei para vocês no vídeo do Instagram. Entendeu? Isso daqui é uma costelinha barbecue. Eu sempre gostei de fazer, mas lá no Brasil tem a da Seara, que o Langeone já estava por volta de R$70,00. R$60,00 e pouco R$70,00. E foi R$5,00 e pouco aqui. Então, tudo isso, gente. Todos esses produtos aqui. Ah, esses daqui são aqueles paninhos umedecidos. Foi quanto esse daqui? R$0,79. 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 Com 80 unidades. Então, gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui. Eu vou falar item curito para não ficar também muito cansativo. Mas todos esses produtos para a gente dura quase um mês. Três semanas há praticamente um mês, né? E fora daqui, nós fomos no continente. E compramos também arroz e um pacote de macarão, que deu umas R$2,50. R$2,50 ou R$3,00. Não me recordo muito bem. Mas essa compra toda aqui, que a gente consegue passar o mês, ficou no valor de... Espera aí. R$153,45. Então, se você somar com aqueles dois e pouco, três euros, né? R$156,00. Vamos arredondar para R$157,00. Que dá mais ou menos uma compra do mês aqui. Então, por mais que algumas pessoas fazem, eu até concordo que alguns valores aumentaram, como o do arroz. O arroz, nós fazemos R$0,89 no continente. E o macarrão foi R$1,00 ou R$1,09. Não me recordo também. Mas você vê que com menos... R$157,00. Você vê que com menos de R$200,00, você consegue se alimentar bem, com carnes, com tudo. É claro que se você for ficar comprando chocolate, algumas besteirinhas a mais, esse valor vai subir um pouquinho. Mas, com um valor entre R$150,00 e R$200,00, você consegue comer muito bem. Eu pergunto para vocês. Quanto daria uma compra dessa no Brasil? Mais uma vez, eu mostro para vocês. R$153,45. Quanto essa quantidade de carne, essa quantidade também de produtos de limpeza, de sucos. Quanto daria aí no Brasil? Eu lembro que nós íamos fazer compras, às vezes ficava revisando na gelone, de ácido. E toda semana era, no mínimo, R$350,00, R$400,00. E não vinha com essa quantidade de alimentos. Então, para você ver o poder de compra aqui de Portugal, se você trabalhar duro, se você trabalhar honestamente, tem uma coisa que é muito legal aqui, que tanto o rico quanto o pobre podem comer a mesma coisa, podem se alimentar bem e não tem essa distinção. Se o seu filho quiser algo, que quiser um chocolate, se ele quiser um biscoito, ele pode comprar. Ainda teve isso daqui, gente. Nós compramos, olha, bolinho de bacalhau. Para quem gosta, R$69,00, R$75,00, que foi o bolinho de bacalhau e vamos provar. Daqui a pouco aqui teve também esse croquete de carne, esse que foi R$69,00. Então, como vocês podem ver, nossa compra do mês já foi feita, a primeira compra do mês. A gente antes tinha comprado só algo pontual, estávamos na Rebembi, mas o Senhor abençoou e, graças a Deus, nós já estamos na nossa dispensa cheia. Então, se vocês quiserem, se vocês gostaram, comentem, compartilhem o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, é só falar por aqui ou no Instagram, tá bom? Nós estamos aqui para conversar com vocês e orientar no que for possível. Grande abraço e fiquem com Deus.